E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters No vídeo de hoje vamos ensinar vocês a fazer uma rocha, uma pedra como prop dos seus cenários de aventura Usando um material bastante simples Bem, como material nós vamos usar pouca coisa Basicamente vamos usar um copo com água Papel higiênico ou papel toalha Cola branca Algo para, uma espátula, algo para mexer, tinta, cola, pincéis Tintas Preta, vermelha, branca Verniz, spray Bem, vamos lá A gente está com um pouco d'água Vamos misturar a cola branca com a água que nós temos aqui O copo Misturar bem, misturadinho Ficar esse líquido aqui branco Aí vamos tirar um pouco de papel Aí você vai do que você quiser O tamanho que você quiser dar a sua rocha, a sua pedra, como preferir Aí você tira a quantidade de papel necessária Eu vou precisar fazer, eu vou querer fazer uma rocha um pouco menor Então eu vou ter essa quantidade de papel aqui Mas pode ser mais, inclusive Você pode fazer rochas bem grandes se quiser Para o seu cenário Vamos fazer coisinhas pequenas Tira o excesso de líquido do papel Tira bem o excesso E começa a moldar Está moldando para dar um formato que você gostaria que ela tivesse Vai moldando mais Deixar um formatozinho Mais ou menos dentro do que você almeja Agora você vai deixar Mais ou menos o formato que você quer Você vai deixar secar um pouco Para que ela fique durinha Pronto, esperamos secar Ela vai ficar mais ou menos assim E agora você vai usar tinta preta Para fazer uma base de pintura Você vai diluir ela na água E vai pintar O papel Esse preto aqui vai servir com a base Da, da, o restante da pintura Certo? Então é bom que ela fique bem uniforme Fique bem Bem envolvida na tinta preta Depois de pintarmos Vamos misturar o preto com o branco E dar um cinza Mistura muito bem Assim, a tinta Até ficar um cinza escuro Certo? Essa vai ser a segunda demão Segunda camada de tinta Que vamos dar na nossa rocha Vai cobrir, vai pintar Só dar uma passada por cima Não precisa que ela esteja completamente cinza Deixa ela com a maior parte em cinza possível Não precisa ficar completamente cinza Agora vamos colocar mais tinta branca na mistura Para ficar um cinza mais claro Agora você vai pintar passando, molhando na tinta Passando um pouquinho no papel Para tirar o excesso E depois pintando Certo? Dá uma pintura bem leve E sempre tirando o excesso de tinta no papel Aqui Agora vamos colocar um pouquinho de marrom Misturado Com um pouquinho de amarelo Não necessariamente você precisa fazer dessa maneira Aqui eu estou fazendo dessa forma Porque Para ficar mais semelhante A cor dos meus outros props Mas você pode ir dando outras camadas de cinza Nela Para ficar semelhante às rochas De montanhas e tudo mais Fica bem bacana também Mas aqui eu quero fazer dessa forma Para ficar um pouquinho diferente Ficar mais parecido com Com os nossos props Que nós temos aqui Caso você faça diferente Do que nós estamos fazendo Posta no seu Instagram E nos marca Lá no final do vídeo Vai estar passando Também na descrição A nossa Nossas redes sociais Nos marca lá Posta no Instagram Nos marca Olha aí como é que ficou Agora vamos botar um pouquinho de vermelho Também Para dar um tom Já um tom Mais terroso Nessa rocha Do jeito que está Já fica bacana Mas vamos dar mais um Um tomzinho nela Vai ficar mais bonito Você passa bem por cima Não precisa molhar o pincel na tinta Fica todo bem Só passa bem por cima Opa Mistura bem Passa bem a tinta Fica bem passadinho Você não precisa ser uma camada Como a gente passou aqui É de preto Só bem por cima Bem de leve E depois A gente vai colocar um pouquinho De amarelo Só para abrir um pouquinho Mais a cor Dessa 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 rocha Bem de leve Bem por cima Pinceladas rápidas Tenta misturar Espalhar bem Não deixar nenhum acúmulo de tinta Às vezes fica Uma tinta acumulada Mas tenta evitar E se ficar A gente vai fazer aí Você vai ver A gente vai passar Um outro pincelzinho Mais fino Para Que essa tinta Fique mais Espalhada Certo? Fica mais bonito Pronto Agora Veja como ficou A cor Vai ter essas camadinhas Assim diferentes Não tem problema Agora nós vamos passar Um verniz spray Vamos passar um pouquinho De areia também Em cima Para dar uma texturazinha Diferente Tenta passar o verniz Fora de casa Certo? No local aberto Veja aí Agora com o verniz Um pouquinho de areia Como ficou A textura A cor Ficou bem bacana É Vai ficar Ficou Bem semelhante A os outros propios Que a gente usa aqui Nos nossos jogos Beleza? Essa aqui é só Para vocês entenderem Como funciona a técnica Bem como funciona Testar em casa Fazer de forma Diferente também Certo? É Se você Gostou desse vídeo Curta ele Compartilhe com seus colegas Também Se você não for inscrito Se inscreva no canal Também Muito importante E nos siga nas redes sociais Que estão passando aí do lado Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau Até a próxima Tchau Tchau.